Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark, galera, bem-vindo de volta ao Europa Aniversários 4, aqui jogando com Navarra, e galera, nós estamos nesse impasse aqui, né, eu já olhei, esses caras chegam dia 11, essa batalha aqui, eu consigo segurar ela por mais alguns dias, poderia bater em retirada agora, pra não sofrer um impacto, ok, realmente agora eu tenho que tirar, e de novo eles rolaram melhor aqui, pra entender, né, tudo bem, whatever, vamos bater essa em retirada aqui, não dá nada não, não tem problema, não, é melhor do que ficar perdendo o exército ali, pra onde você tá indo, tá vindo pra cá, para, vou te usar aqui nessas guerras aqui, faz sentido, essa galera tá subindo, eu peguei esse exército aqui, por favor disso, ok, lugar aqui, olha que sacanagem, galera, dá pra ver que isso aqui tá ocupado, não dá, né, mas tá, ó, se eu não tiro isso aqui, posso perder aquele lugar, né, peraí, rebelde em tudo quanto é lugar agora, né, não tem o que fazer, você não conseguiu ver, não, os caras bloquearam, ok, perdi o acesso militar com esses caras, tá, tudo bem, por favor, ok, 97 caras de regimentos, né, não queria perder aquele forte ali, pra ser muito sincera, tá fazendo essa guerra aqui também não é interessante vou tentar pegar aquele forte ali vai deixa eu controlar isso aqui é direito galera eu não tenho controlado direito não tem controlado vai no inconveniente de novo e os velhos encontra aí então a esse cara tá andando aqui pra gente quebrar isso aqui rapidinho é o máximo de bônus aqui estou com o máximo de bônus e infelizmente aquele forte ele vai cair não tem o que fazer quanto tempo que ele tá demorando em mim e tem cinco dias não suficiente e deveria ser mais demorado e essa revolta aqui me parece uma revolta bem ruim protestante no meio da ilha velho do céu que pariu o que saco a nossa quer essa revolta aqui é foda e essa revolta aí quebra as pernas aí o pior que eu não posso girar daquilo eu tenho que tirar aquilo ali ainda E aí e não tem esse pequeno detalhe eu poderia eu vou brigar aqui não os caras se viram eu preciso quebrar esse forte ali simplesmente esse forte que eles quebraram eu não sei se eu prefiro é melhor que eles se espalhem e começando a ter problemas não tem líder né os caras aqui bem juntinhos e antes assim que já foi então você marcha até aqui e não marcha até aqui vai vou posicionar essa galera aqui e tentar começar a pegar esses caras todos e dividir isso você vem para capital eu peguei de uma vez por todas que eu preciso tá se movimentando para cá tá se movimentando para cá eu vou amendar assim o real marriage com os mamelucos acabou vamos refazer esse real marriage quem sabe me dá um herdeiro docente pode disparar uma guerra bem grande ok vou disparar ok ok aqui no dia 13 e 18 e não já 16 tá como é que gosta dessa ideia aqui ou seja vir direto para cá e tem que ver mati vamos pegar esses desenhos todos espalhados agora legal agora você vai sofrer migão agora não é para você não acho que é bom bom né um aqui outro aqui a conquista em 94 case de regimento ainda tá real um aqui outro aqui outro aqui na real aqui pessoalmente com o para dar suporte. Vou posicionar essa galera aqui. Mas pronto, não é agora que eu chutei a bunda desses caras aqui. Vai parar de me dar trabalho. Não está indo para onde. Não está em lugar nenhum, na real. Tinha que cuidar desses caras. Espera. Vamos lá. Meu Deus do céu, que dificuldade. Cuida disso aí. Finalmente. Minha over extension sumiu, certo? Ainda não. Ainda estou over extended. Ainda falta um pouco. Na real, você vem para cá. Agora sim, não estou over extended. Ah, eles estão. Contestantes, e aí? Esses protestantes que eu consigo pegar. Meus aviões estão aqui sofrendo a treta, vai saber porquê. Por que é isso aqui? Está doido? Por que é isso aqui? Ai? Por que é isso aqui? Bizantino sendo bizantino. Esse cara simplesmente ignorando o meu forte. Simplesmente ignorando o forte. Desse forte que já era. Vamos pegar nosso amigo aqui. Essa revolta aí, os caras se viram. Também não são quadrados, né? Agora sim. Agora sim. O cara da moral morreu. Se tiver outro cara de moral aqui, seria maravilhoso. Aparentemente não tenho. Tem um cara de disciplina também. Me ajuda. Vamos juntar todo mundo. Vai aparecer um cara decente. Agora a galera está bem encampada. Deixa eu clicar aqui para pegar isso aqui logo. Eu deveria ter pego a capital deles também. Deixa eu clicar aqui. Espero que eu consegui colocar um cara com zero de cinge ali, velho. Zola. A gente precisa de estabilidade. Não, pega isso aqui, velho. E esses 10 de influência papai aí, tá tranquilo. Tratado de passe com a Alemanha, terminou. Isso é problemático. Bom, pode ser problemático. Ainda não é problemático. Vamos tomar a capital desses caras logo. A França finalmente chegou ali em cima, né? Pronto. Controlado, né? Finalmente essa cinge aqui terminou. Aqui embaixo, já tínhamos dado um jeito. A Hungria aparentemente quer toda essa região aqui. Eu acho que desse cara aqui, eu quero grana, não. Acho que dessa região aqui eu não quero nada. Vai ser forever. Eu acho que me adiciona nada. Ai, fora que isso aqui eu estaria passando pra Hungria. Segurar um pouquinho, mas essa guerra aí tá tranquila. Hum, call for pizza. O Ares Alchon tá caindo, então não vou me preocupar, não. Retomou aqui, não, velho. Oh, crap. Tô até no batalha que eu nem vi. Relaxa aí, Alemanha. Esse é o próximo. Esse é o próximo, amigão. Preciso terminar essa guerra aqui com esses caras logo. Eles estão vindo cuidar disso aqui aqui em cima. Eles estão vindo guerrear aqui em cima, com certeza. Com certeza, galera. Dura ali eu tomar isso aqui logo, mas tá complicado. Por algum motivo, você não tá... Eu tô um canhão pra você. Os caras estão com canhões a menos aqui, vai saber porquê. Conversões feitas com sucesso e eu estou esquecendo de contratar meu cara. Do cara da moral. Do cara da disciplina também, eu tô feliz. Ah, não vem ninguém. Eu preciso de alguém que eu consiga evoluir, tá, galera? Por isso que eu... Não estou pegando nenhum aqui. Vamos lá. Se eles conseguem. Vamos lá. Land maintenance. Forte defense. Não, ajuda. Vamos de novo. Pega esse cara aqui no reforço, enquanto isso. Caiu. Todo mundo se movimentando. Continua o carpet siege. Eles realmente chutaram a galera ali que eu cliquei em chutar. Ok, problemas na Hungria. A Hungria ainda tem um herdeiro. Eu estou sem, né? Eu estou sem herdeiros. Pode complicar bem minha vida, pra ser muito sincero. Tá, isso aqui é ruim. Vou tirar esses caras aqui, movimentar esses caras. Demorando um pouquinho a cair. Velho, 52% só? Por que? Ah, eu sei por que. Eu demorei muito a pegar a capital. Você tá aliado, pera. Você tá aliado com o Brandeburgo, o Mecklenburg e o Higa. E eu estou bloqueando no lugar errado, certo? Exatamente. Vou bloquear aqui. E não ali onde eu estou. Eu vou bloquear aqui. Reuner esse exército aqui. Só pra cuidar dessa revolta. Exército reunido com sucesso. Deixa eu descansar o dente, vamos cuidar da revolta. Tá ótimo. Eu tenho que tomar conta disso aqui. Meu Deus do céu. Tá. Ah, você veio pra cá. Olha o velho que faz assim. Deixa eu ver aqui. Tá tranquilo. Aqui tem algumas coisas pra gente construir. E aqui. Aqui tem várias coisas pra gente construir. Running Fields. Tem bastante coisa pra gente construir. Fecha esse lugar. Se eu der, fiquei na esquerda, o Manpower. Não faz sentido ser coisa diferente, né? Tá tranquilo. Qual que é o meu limite? 880k de Manpower. Quase no limite legal, né? Quase. Não sei se... Fizendo um... Carpet Seed ali, tá tranquilo. Não entendo por que que os caras começam a sofrer. Não tem sentido nenhum. Mas tudo bem. 98%. 98%. 98%. Você vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá caso a gente precise... Fazer carpeteceira. Você é a companhia ali da... Da galera que tá tretando, né? Os caras que foi... Os caras que ainda tá sofrendo a treta vão entender. Vou adicionar esses caras aqui. Vem pra cá. Desbendo. Agora você, por favor, venha aqui pra baixo. Isso aí, eles dão um jeito, né? Eu espero. Vou livrar os bizantinos ali. Tô vindo com a galera pra tretar. Isso aqui é um... Coisas. Acho isso aí. Como é que tá essa situação aqui? Tô rolando pior que eles pra avaliar. Roleu um 6 agora. Roleu um 8. Ok. Pra cá. Pra cá. Vou começar a bater nesses caras aqui como nós deveríamos, né? Vamos jogar todo o nosso manpower em cima desses caras aqui. Agora só vez. Deixa eu só vez, vem. A gente vai olhar isso aí. Ok. Agora a chutada com sucesso. Aquilo ali, os movimentos que se virem. Mais um forte que caiu, vem pra cá. Espalhada nessa galera aqui. Eu vou confiar, caçando em trem. Ok. Não vai dar tempo pra você chegar ali não, mas tudo bem. Como que esses caras conseguem, né? Vamos cuidar disso aqui tudo. Como é que tá aqui? Tem uns 54 caras de regimentos aqui. E tem a França do meu lado. Acho que a França me apoia, né? Eu espero. 59k de exército. What the hell? Vamos ativar tudo isso aqui pra não tragaçando os militares. A galera aí reforçar. Você, eu quero o cara da disciplina, mas não me ajuda. Velho do céu, qual que é a dificuldade de ver um cara decente? Não era pra ser assim tão difícil. Ah, resolviu desistir. Coloquei aqui pra lá. Deixa. Pescaro pra cá. A gente tá com o carro for pizza aqui já tem um tempo. Mas ainda não tá subindo positivo não. De qualquer forma, seria interessante posicionar esses caras aqui. De qualquer forma, seria interessante posicionar esses caras aqui. Eu estou de limite quase na noite. Quase no limite militar. Quase no limite militar. Vamos continuar fazendo isso aqui. Ok. Ah, deixa eu inclusive dar uma olhada aqui como que o Musk vai evitar. Tem bastante overextension, mas o Musk vai ter uma pena. E você... Bizantinos quase nada de overextension. O que me ajuda? O que me ajuda? Quanto que eu estou... Eu estou de overextension? 87. Eu tô com muito território pra entregar agora, né? Parte desse território aqui. Parte aqui embaixo. Parte aqui. Não acho que eu consiga entregar tudo pra Musk. Deixa eu fazer uma conta aqui rapidinho, galera. Um segundo. É. Por cima aqui, galera. Musk tem quase 70 de overextension. Ou seja, não dá pra entregar muita coisa pra eles. Eu poderia entregar toda essa região, talvez. Essa região aqui provavelmente não conseguiria. Eu quero muito entregar essa província aqui pra eles. Inclusive, eu tô construindo alguma coisa lá. Tem que tomar cuidado aqui. Vamos lá, como alfa. O que nós gostaríamos de ter entre o tratado de paz? Deixa eu fazer aqui rapidinho, galera. Um segundo. Ok, pessoal. Acho que isso aqui é meio que é o tratado de paz que nós precisamos, tá? Seria interessante, talvez, pedir pra ele que quebrasse a aliança dele com o Gria. Seria interessante. Me daria 27 pontos de prestígio, tá ok. Então, passar bem. É isso. E essa... Gria aqui, realmente, eu não preciso de nada dela. Só isso aqui, tá? Perfeito. Se os caras se posicionarem, você está aqui. Eu não sei exatamente porquê. Tá bem, vem pra cá também, vai. Perfeito. Deixa eu reposicionar toda essa galera aqui, galera. Só um segundo. Acho que fiz mais ou menos a movimentação, galera. Vamos lá. Vamos entregar o que é de máscara aqui. Vamos pagar os débitos dela. Grand Province. Tá. Ah, eu realmente gostaria que isso aqui fosse entrega pra máscara de uma vez por todas. Também é de máscara, porque isso aqui é máscara. Lugar aqui é tranquilo. Vamos entregar a maior parte desse lugar aqui. Infelizmente, aqueles três ali já não dá mais. Nem aquilo ali. Essas coisas aqui, infelizmente, eu vou ter que fazer cor. Não tem o que fazer. Vou fazer cor nessas províncias aqui. Essas coisas aqui também. Eu realmente gostaria de entregar pra máscara. Aqui também. A parte que eu quero entregar pros bizantinos. Os bizantinos comportam isso aqui, se eu não me engano. Bizantinos. Cadê vocês? E você, ótimo. Poderia entregar essa região aqui também pra eles. É, quer saber? Acho que pode ser. Região da Crimeia, será? Em teoria, deveria ser de máscara também. Como que eu estou de vir extension? Vou ter 23, tá? Realmente preciso entregar um pouco mais. Aí, vamos lá. Bizantinos. Se não, eu vou ficar sofrendo com o vir extension aqui infinito, galera. Vamos lá de novo. Bizantinos. Grand Province. Peguei a Crimeia e já não deu mais nada. Mamelux, será? Eu já me arrependi de ter entregue isso aí pro bizantino. Vou tomar de volta. Deliberate desire will increase by 110%. Só isso? E pouco. Galera, é o seguinte. Hora de encerrar, tá? Próxima guerra agora é contra... Áustria. E daí eu vou ser um pouco agressivo aqui em relação a eles. Enfim, é isso. Mais um prazer de vocês comigo. Um abraço do AK. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.